Imagine, você trabalha e se dedica durante anos e quando se aposenta, simplesmente viram as costas para você. É isso que o GDF está fazendo com os aposentados em educação, que estão desde 2015 sem receber a pecúnia da licença-prêmio, que deveria ser paga no momento da aposentadoria. É muito desrespeito do governo. Hollenberg, respeite os professores. SimproDF. SimproDF.